Ô Vitor, dá água ou não dá isso aí? Ei, desgraça de buraco fedoreto! Desgraça não dá água não! Quando eu tô aqui, eu tô dormindo no bar de beber cachaça! Ô desgraça! Ô desgraça pelada! Ô buraco desgraçado esse! Não vai dar água não, vai dar só bosta! Só bosta! Ô lugar desgraçado! Pelo amor de Deus, com um lugar desse! Isso aqui é desgraça! Olha! Amanhã você tá filme aqui de novo! Não bosta essa desgraça aqui mais não! Comer até que a mora do pé do tempo! Ô lugar desgraçado! Ah, pelo amor de Deus! Mas tá ganhando quanto foi esse buraco aí? Sei lá! Me chega essa desgraça aqui! Cadê o patrão? Desgraçado? Tá bebendo cachaça lá no negócio lá ó! Ô desgraçado! Quer ver se eu volto aqui amanhã! Manda um recado pra ele só! Quer ver se eu volto aqui, matão! Desgraçado! Bebendo cachaça aí, eu tô baiando aqui! Ô lugar! Vou morrer aqui embaixo! Eu ganho até mais não! Nossa Senhora! Manda um bai!